Concedo a palavra ao ilustre deputado Fábio Trade, PMDB, Mato Grosso do Sul. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a razão da minha vinda à tribuna se prende ao fato de que vamos, se não hoje, amanhã, votar o projeto que originalmente veio do Senado, que classifica como crime hediondo alguns crimes contra a administração pública e o crime de homicídio simples. Chegando à Câmara dos Deputados, o presidente Henrique Eduardo Alves me incumbiu de relatar, em forma de substitutivo, o projeto junto com os outros projetos de lei da Casa. E chegamos à conclusão, senhor presidente, que o crime de corrupção deve ter a sua pena aumentada, mas transformá-lo em crime hediondo deve ocorrer apenas em relação aos crimes de corrupção, peculato, concussão, praticados pelas autoridades, no âmbito municipal, estadual e federal. E a razão é simples, é que existem vários graus de gravidade no crime de corrupção. Tem a corrupção, por exemplo, praticada no trânsito, em que o cidadão particular oferece ou dá, na realidade, uma pequena quantia ao guarda de trânsito. Em relação a essa conduta, nós estamos propondo aumento de pena, cuja pena mínima vai de 4 e a pena máxima 12 anos de reclusão. Mas não estamos propondo a classificação para estes fatos de menor gravidade como crime hediondo. E sim, reservamos a classificação de hediondo para aqueles crimes contra a administração pública praticados pelas autoridades, independentemente do prejuízo causado ao erário. Quer-se dizer com isso, senhor presidente, que como o direito penal é o ramo do direito que mais gravemente intervém na esfera das liberdades públicas, ele não pode e não deve ser vulgarizado. De maneira que o aumento da pena, por si só, nos casos de corrupção ativa ou passiva, justifica a postura proativa da Câmara dos Deputados para reprimir aquela conduta corrupta de menor gravidade. Veja, de 2, como é hoje, para 4 anos. Mas não classificá-la como hedionda neste e somente neste caso. Agora, em relação a todos os outros, em relação a todos os outros praticados por autoridades no âmbito municipal, estadual e federal, judiciário, legislativo e executivo, aí sim, além do aumento de pena, a classificação como crime hediondo para restrição de vários direitos na execução da pena. Portanto, esta mensagem, senhor presidente, faço questão de reverberar para o fim de deixar claro aos parlamentares que nós não podemos vulgarizar a classificação de crime hediondo no Código Penal. Se nós assim procedermos, estaremos, na realidade, diminuindo, minimizando a capacidade intimidatória da norma, transformando-a numa espécie de lugar comum no sistema jurídico penal. Daí porque a nossa proposta, que será debatida em plenário, no sentido de transformar, sim, o crime de corrupção em crime hediondo, entretanto, reservado apenas àquelas condutas praticadas pelas autoridades no âmbito civil, militar, municipal, estadual, federal, nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Muito obrigado, senhor presidente.